Em solenidade no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino deu posse ao novo secretário de Estado de Esporte e Lazer, Everton Pereira. Temos vários projetos em mente, mas primeiro eu quero chegar na secretaria, ver o que tem lá, o que tem de bom na secretaria. Vamos manter alguns projetos, mas os meus projetos só em 2018. Primeiro, esse ano, vamos manter o que temos na secretaria. Durante o evento, o governador falou da importância do esporte para as políticas públicas do Estado. Uma vez que o esporte é importante em si mesmo, é importante para a geração de emprego e renda e é importante para suporte a outras políticas públicas, notadamente da segurança da saúde. Então, o secretário se soma, a nossa equipe, com certeza o trabalho continua com muita força, vai se ampliar, porque nós acreditamos no esporte como um dos vetores de um projeto de desenvolvimento da nossa sociedade.